Acho que isso aqui não tem preço, cara. Não tem preço, de verdade. Acho que Deus seja louvado por tudo isso, né? A gente no treino secreto treinou justamente essa jogada. Por isso que eu fui no Vadão agradecer ele. Eu tenho que muito agradecer ao Vadão pela oportunidade de estar jogando todas as partidas. Acho que eu dedico essa vitória à torcida que veio e nos incentivou o jogo todo. A gente acompanha o grupo do Guarani e é uma união muito grande, é uma turma muito grande, é um time muito fechado. E hoje provou isso mais uma vez, Bruno? Provou. Acho que na semana, a gente conversando, a gente falou, ó, como é difícil montar um grupo assim, onde todo mundo se gosta. Você chega no vestiário agora, é um dando beijo no outro, cara. De se gostar de verdade. E a gente sabe que Deus nos colocou aqui por um propósito muito grande. E quem sabe, Deus quiser, seja esse acesso.